Falar de teologia é falar de algo que nos leva para perto de Deus. É uma ciência antiga, é algo importante a ser estudado, e é importante que, quando você começa o estudo sobre teologia, você possa desconstruir algumas ideias previamente construídas acerca desse assunto. Precisamos compreender que a teologia não é algo de particular interpretação. Nós temos na Bíblia um texto muito importante, eu quero que você leia comigo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é bem clara ao afirmar que nós não podemos criar uma teologia. Nós devemos usar a teologia como uma plataforma de conhecimento e não de criação. A palavra de Deus é bem clara ao afirmar que nós podemos criar uma teologia.